Muito bem, atenção porque aqui não é só festa, não é só diversão, também tem economia que é fomentada justamente pelos vendedores ambulantes. Deixa eu tentar conversar com a galera aqui. Você tá trabalhando, vendendo o que hoje aqui? Tá vendendo o que hoje aqui? Cerveja e água. Já vendeu muito? Até agora tá saindo, não tá como esperado, mas tá saindo. Mas a expectativa é de vender muito mais. É que melhore, é que melhore. Muito bem, deixa eu ver aqui a galera que tá vendendo. A galera tá toda aqui, ó. Tem a questão do abacaxi temperado, todo mundo cogindo. Pergunta aqui. E aí, meu amigo, tá gostando do abacaxi? Delicioso. Os vendedores ambulantes também tão dando um show aqui. Isso, tão dando um show. Tem muitas variedades aqui, várias degustações. Não é isso, pastruz com leite. Aqui tem Brasas do Forró, tem a questão do Henrique Bosch. Todo mundo se divertindo. A gente vai conversar com mais alguns vendedores ambulantes aqui. Vou só dar uma olhada. Vamos ver como é que eu converso aqui. Entendo. O repórter chega, o pessoal começa a correr. Vamos tentar conversar com a galera aqui. Vamos conversar aqui, por gentileza. E aí, tudo bem com você? Tá vendendo muito hoje aqui? Tô sim. Tá, expectativa. Tá boa, como é que é? Tá ótimo. Vai vender muito mais? Não, demais não. Beleza. Então é isso. A galera um pouco mais animada. Vamos pra cá, vamos pra cá, Senegra Fiz. Vamos conversar com a galera. E a senhora, tá vendendo o que hoje aqui à noite? Eu estou vendendo a minha cerveja, tô ganhando o meu dinheiro. Fui muito bem recebida, não sou da cidade, mas fui muito bem recebida. O pessoal, eu sou muito educado, gostei da organização e a festa tá muito bonita. Todo ano eu venho participar da festa e gosto demais dessa organização. Muito bem. A galera continua vendendo. Aqui tem de tudo. E tem cerveja, tem água de coco, tem refrigerante, tem cachaça também, tem de tudo aqui. Inclusive pra galera que quer ficar com moálito, tem aqui ó, esses bombonzinhos, a bala dos namorados, digamos assim. Tem a água mineral, tem Red Bull, tem tudo pra galera que quer realmente lucrar bastante. Tá vendendo o que hoje aqui? Tem um pouco de tudo, água, cerveja, Red Bull, água de coco. O preço tá bacana? Tá bacana, tá saindo, tá de boa. A galera tá comprando muito menos? Tá, tá levando assim, o Fred Maia aqui é outro nível. Tá vendo aí? A galera emocionada, os vendedores almoantes não perdem a oportunidade. Vamos pra cá, vamos pra cá, porque tem muito mais aqui. Inclusive tem uma barraquinha exclusivamente pra vender coxinha, pra vender salgadinho. O que é que vocês estão vendendo aqui hoje? Eu quero saber se a galera tá gostando mesmo. Coxinha, coxinha. Quais são as opções de compra aqui? O que vocês têm tanto pra vender? Coxinha, batata. E o preço, tá bacana o preço? Sim, o preço é excelente. Tá saindo bastante? Com certeza. E a galera volta pra comprar. Dona coxinha, sucesso. Dona coxinha, sucesso. Graças a Deus. Graças a Deus. E não é emoção do povo. O pessoal tá vendendo bastante. Os camelô, o vendedor almoante não perdem a oportunidade. Enquanto isso, o povão se faz presente aqui. Vocês podem observar. Muita gente mesmo. E é isso. Trazer com mação, com carinho, com muita felicidade e pregação. Até você, nossa amiga.